Olá, queridos e queridas alunas, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que esteja em casa bem com suas famílias. Hoje estou aqui para conversar com os alunos do segundo ano do Ensino Fundamental, mas eles vão me apresentar. Sou a professora Yassiara e trabalho na Rede Municipal de Itapevi. Vocês estão acessando o link Lição de Casa no site da Prefeitura? Que bom! Essa semana, observem a rotina semanal que eu vou explicar agora. São três atividades de Língua Portuguesa, Ciências e Matemática. Vamos agora à atividade de Língua Portuguesa? Em Língua Portuguesa, vocês vão observar na rotina semanal um texto onde ele contém tanto os ingredientes de uma receita, quanto o modo de preparo. Nesse texto, nós temos várias imagens, algumas figuras. Observe que você vai ler e acompanhar qual é a imagem. Após isso, vai pegar o caderno de Língua Portuguesa e vai escrever essa receita. Como? Dessa forma. Primeiro fazendo a leitura com o adulto em sua casa. Então, é um suco de abacaxi. Quais são os ingredientes? Um abacaxi, um copo de água e açúcar. Como preparar? Pique o abacaxi em rodelas. Coloque o abacaxi no liquidificador. Lembrando que o liquidificador também está aqui no desenho. Então, essa palavra você vai escrever no caderno. Coloque água e açúcar, despeje o suco em uma jarra e coloque gelo. Agora é só servir. Que tal, além de você escrever no caderno, também pegar aquelas letras móveis? Com as letras móveis, você pode brincar de formar as palavras. Abacaxi, jarra, suco, liquidificador, gelo. E assim você vai aprender de duas formas. Tanto com as letras móveis, quanto também copiando o texto no caderno. Agora vamos à atividade de matemática? Na atividade de matemática, pegue o seu caderninho de matemática. Pois irá precisar fazer o registro. Peça a um adulto da sua casa para te ajudar com essa atividade. Primeiro, você vai lá na rotina semanal e vai pegar esse quadro com essas perguntas aqui. E escrever no caderno. Vamos observar que aqui nesse quadro nós temos os produtos e três supermercados. Os produtos são jogo de panelas, lata de tinta, tênis, bicicleta e cadeira. Esses produtos têm três supermercados. O Tá Barato, o supermercado Só Alegria e o supermercado Lua Nova. Cada produto tem um preço em um determinado supermercado. O que você tem que descobrir? Você tem que observar, lendo e analisando. Em qual supermercado? A pergunta 1. Você encontra algum produto que custa muito caro? Quanto? Quanto custa esse produto? 2. E o mais barato? Qual é? Qual desses produtos aqui tem supermercado que está mais barato? 3. Se você fosse comprar um tênis, o tênis, em qual lugar você compraria e por quê? No Tá Barato, no supermercado Só Alegria ou no supermercado Lua Nova? 4. E se fosse uma bicicleta? Qual você compraria e por quê? Então, todas as perguntas, essas quatro perguntas, vocês vão responder no caderno. Não esqueça de caprichar e colorir bem. Para quando voltarem às aulas, você mostrar para a sua professora essa atividade que você fez. Combinado? Agora vamos à atividade de ciências. Na atividade de ciências, queridos alunos, pegue o seu caderno de ciências para registro dessa atividade. Essas imagens vocês vão observar na rotina semanal de ciências, que são imagens relacionadas aos hábitos de higiene. Quais são os hábitos de higiene que você e sua família tem em casa? Vamos registrar tudo no caderno. A primeira imagem seria o quê? Alguém lavando as mãos numa pia. A próxima imagem, embaixo, um pente com shampoo, ou seja, lavar os cabelos. Então, escrevam aí. Quantas vezes você lava as mãos por dia? Quantas vezes você usa shampoo durante a semana? A toalha, tomar banho, limpar a casa. Você ajuda a mamãe a limpar a casa? Quantas vezes vocês limpam a casa por semana? Vocês estão vendo essas imagens? Liste no seu caderno de ciências todos os hábitos de higiene que você tem diariamente. Quais hábitos você tem ao acordar, durante o dia, ao dormir. Tanto você quanto a sua família. Olha que legal! Depois de você registrar, não esqueça de copiar as figuras e colorir bem no caderno, para quando as aulas retornarem, você mostrar a sua professora. Bom, pessoal, essas foram as atividades de hoje. Espero que tenham gostado. Mas antes de encerrar, vou mostrar para vocês alguns livros que eu trouxe aqui de receita relacionados àquela atividade de língua portuguesa. Olha só esse livro que legal! É um livro que eu trouxe da minha casa, que eu fiz quando eu tinha a idade de vocês. Comecei a registrar receitas. Eu ganhei da minha família e comecei a registrar. Podem até observar a minha letra. Que tal vocês aproveitarem essa atividade de língua portuguesa e começarem um livro de receitas também com a sua família? Seria muito interessante. Além disso, olha que legal essa ideia também. Um livro de receitas que vocês podem levar depois para a escola para mostrar à professora quando as aulas retornarem. Esse livro eu ganhei dos meus alunos. É um livro também onde nós temos imagens e a receita escrita, ingredientes e modo de preparo. Esse outro livro de receitas também é um livro onde temos figuras, imagens e a parte escrita, que é o modo de preparo e são os ingredientes também. Então observe que todos os livros de receitas, eles têm essa configuração. Por isso é muito importante nessa atividade de língua portuguesa vocês anotarem os ingredientes, o modo de preparo, tanto com imagens quanto com palavras, tá bom? É isso. Espero que tenham gostado da dica e das atividades de hoje. E não esqueçam, fiquem em casa, lavem bem as mãos. Caso forem sair das ruas, não esqueçam de usar a máscara, tá bom? Compartilha esse link que está aqui, lição de casa. Um grande beijo e até mais!